Sonhar com fungos, né? Sonhar com fungos. O fungo no dedo do pé. Na unha, né? É, fungo é doença, né? Na unha é parente. Será que tem algum parente dele com doença? Então, se você sonhou com o seu... o dedo do marido com fungo, pode ser que tenha algum parente dele doente. Ore, porque o sonho é ruim. Fungo nunca é bom. Não existe sonho com fungo bom. Fungo remete à doença, depressão. É. Aí tem vários tipos de fungo, né? Apenas o fungo, aí fungo com pus, fungo, o chamado unheiro, é... O unheiro está ligado à doença, às enfermidades. É. Questão de psicopatias, depressão. Entendeu? É. Então, você deve orar pela saúde do seu marido. Né? É. Orar pela saúde do seu marido, tá? Ou da família dele. Tem alguém aí enfermo, né? Tem alguém enfermo. Ou uma possibilidade... Da, 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 da... Uma possibilidade de alguém estar enfermo. É. Aí fungo é um tipo de parasita. É. Geralmente, sonhar com fungo no dedo do pé remete-se a... A unheiro, né? A unheiro, chamado unheiro. E esse unheiro, ele... É enfermidade. É. Aí tem fungo. Mas, geralmente, o fungo é... Ou na unha, nos sonhos, né? Ou entre os pés. Agora, se for na unha, pode remeter a uma depressão, uma ansiedade, a enfermidade. Tem que saber os detalhezinhos, né? E... No meio do pé, pastor. Unheiro no meio do pé significa... Aí já vai pra aquela questão... É... De... Enfermidades sociais, né? Aí já é desunião, briga, confusão, discórdia. Porque os dentes representam os parentes, mas os dedos do pé também. Né? Então, aquele... Aquele fungo, entre um dedo e outro, é... Aí remete-se a doenças sociais. O que é doenças sociais? É raiva, é ira, é a pessoa que não se dá com o outro, um parente que não se dá com o outro. Que aí já muda, né? É. Ó, sobre fungo, geralmente 90% dos fungos é ou a unha ou entre os dedos do pé, né? Se for nos dedos da mão, é muito difícil. Mas se for nos dedos da mão, quer dizer que é na obra, no que a pessoa faz. Trabalho, função, tá havendo uma enfermidade não física, mas uma enfermidade só-só. Só-só? Sim. Enfermidade só-só. Enfermidade social. É. É. Nos outros lugares é muito difícil o fungo. Mas vamos falar hipoteticamente, né? Onde for o lugar, então tem que dar uma espiada, né? É... O que representa aquele lugar? Testa, nariz, boca, é muito difícil, né? É a mão, é nas obras. Entre os dedos da mão, unheiro no dedo. É. Unheiro no dedo. Interessante, né? É. É. Geralmente os dedos do pé estão ligados à estrutura. E os dedos da mão estão ligados às ações. É. As ações. Os dedos do pé. O pé é a estrutura da vida. A mão é a ação. Aí você não encontra dizendo o pé do Senhor fará isto. Né? É. Você encontra dizendo a mão do Senhor fará isto. As ações. Deus fará isto. E... Geralmente é. Agora, como eu falei, se for na unha, é uma coisa. Se for entre os dedos, é outra. É. Ok? Vamos para outro sonho? Vamos lá! Vamos lá!